Jogam as brancas. Aqui a questão é se as brancas conseguem ganhar. Não adianta você falar que ganha porque tem um peão a mais, tem que ser mais do que isso, né? Essa é uma resposta que merece um bonito zero. Se você falar que ganha porque as brancas tem um peão a mais. A questão é saber se ganha ou saber se empata. Finais de torres, finais teóricos você tem que conhecer. As brancas nessa posição, você tem que saber o lance que ganha ou se você acha que empata, como que as pretas tentariam um empate, né? Mas aqui jogando as brancas, aqui ganha. Aqui ganha, tá bom? Jogando as brancas. Vou até tirar o tempo aqui. As brancas ganham essa aqui, você tem que conhecer. É um dos finais que que você precisa realmente conhecer. É o final de a famosa posição de Lucena. Qual que é a importância? Primeiro você, claro, todo mundo conhece a ponte de Lucena. Vou explicar como que você faz essa ponte. Aqui é muito importante, o primeiro passo para você melhorar esse final é jogar a torre G1. Qual que é a ideia? Você afasta o Rei Preto mais uma coluna. Quanto mais distante a gente tiver o Rei Preto mais fácil, né? Torre G1. Aqui ele vai precisar jogar rei H7 ou rei em qualquer lado da coluna H. Seja H6, H7 ou H8. Por quê? Se ele for para F6, ele já te dá essa casa. Rei F8 e você vai ganhar. Porque ele não vai ter o cheque, né? O próprio Rei Preto tampou. E aí se ele jogar a torre A8, a gente faz dama. Tranquilo. Então ele precisa jogar rei H7. E agora, qual que é o lance para as brancas ganharem? Branca jogam e ganham. Onde que a gente faz a ponte de Lucena? Na quinta, na quarta ou na terceira? Onde que a gente faz a ponte de Lucena? Nessa posição. Famosa torre Grobiana. Aí vocês não esquecem, né? Torre na quarta. Torre G4. Ah, Júlia, por que não na quinta? Porque na quinta ele vai te cutucar. Esse é o problema. Ele vai te cutucar. Entendeu? A ponte de Lucena, Ludi, a gente usa esse nome porque a ideia para as brancas ganharem é simples. A ideia é simples. O que é difícil as pessoas entenderem é a execução. A ideia das brancas é tirar o rei da frente do peão para poder fazer dama. Isso é uma ideia simples. Qual que é o impedimento dessa ideia? Que quando você jogar rei F7 para poder coroar o peão, as pretas vão te fuzilar de cheque. Vão ficar dando vários cheques. Entendeu? Elas vão ficar te dando vários cheques. Então a ideia da ponte de Lucena é você colocar a torre na frente do rei e ela faz uma ponte para você não ter mais cheques. Vou exemplificar isso aqui para vocês. Torre G4, por exemplo, é o lance aqui. Vamos supor que ele jogue torre D2. Ele quer esperar que você saia com o rei, tá? Então o rei F7. Agora só, olha só. Ele vai te fuzilar de cheque. Ele vai jogar torre F2, cheque. Você vai para cá e ele vai te dar outro cheque. Outro cheque. E aqui, olha a importância, cobrimos o cheque. E agora a gente vai fazer dama. Muito importante você fazer zigue-zague. Você não pode desgrudar do peão, senão ele vai capturar o peão. Então quando ele dá cheque, você não pode ir para cá direto, senão você vai capturar o peão. Então você tem que manter o peãozinho do seu lado. Aqui e agora você cobre. Tem diferença sim. A ponte precisa ser realizada com a torre em G4. O problema da torre G5 não é que você perde, tá? Você não vai perder a oportunidade de ganhar com a torre em G5. Só tirar essas setas aqui. Se você jogar a torre G5, você ainda ganha o final. Mas você vai ter que jogar rei H6 e aí você vai ter que acertar um outro tipo de lance. Porque se ele jogar rei G4, ele pode te perseguir. Entendeu? Ele vai ficar te perseguindo. A ideia é você jogar o torre G4 para que o rei preto não te cutuque. Porque para você ganhar, você vai ter que acertar um lance como, por exemplo, torre E4. Se você for jogar dessa maneira. Para tirar o rei e aí já coroar. Também funciona. Mas é um método mais difícil, assim. Se você quiser lembrar esse, também funciona, tá? Mas... E o porquê não de torre G3? Muita gente sugeriu esse lance aqui. Torre G3 não funciona porque a ponte está muito longe. Se você jogar, por exemplo, rei H6 e eu jogar rei F7, eu vou te dar cheque. Cheque. Aí você mantém o grude. Aí eu te dou cheque. Aí eu te dei cheque. Olha só. Você não conseguiu cobrir. Porque está muito longe, entendeu? A torre, ela está muito longe de fazer a cobertura. E o principal ponto disso é que o rei não consegue desgrudar do peão. Se você jogar esse para fazer a ponte, eu vou capturar o peão. Então a torre, ela precisa estar na quarta para poder cobrir aqui. É tudo muito exato. Então lembra da ponte de Lucena. Se você puder, afaste o rei preto e coloque a torre na quarta. Essa é a famosa ponte de Lucena, tá? Bom, agora o último final. Que muita gente perguntou. Muita gente perguntou sobre esse final. E é o último do teste. Que é esse aqui. O famoso final de Filidor. Jogando as pretas. O que que acontece? Ir jogando as pretas, empata. Você precisa de o seguinte. Um remédio chamado Torre B6. Esse é o remédio que você precisa. Chama Torre B6. Qual que é a ideia do Torre B6? Impedir que o rei entre. Simplesmente isso. Impedir que o rei branco incomode o rei preto. Né? Essa que é a questão. E aí você fala. Júlia, mas e se eu colocar o peão em E6 para o rei avançar para F6? Claro, aí é possível. E aí qual que é o lance para as pretas? Isso. Muito bem, galera. Agora sim meu coração parou de acelerar. Torre B1. Agora você vai dar os cheques por trás. Por quê? Por que que você dá o cheque por trás? Quando o peão chega na sexta. Porque o rei... Lembra disso. O rei branco perdeu o guarda-chuva. Ele não vai ter como cobrir os cheques. Então rei F6. Cheque, cheque. E fica perseguindo o rei. Porque ele perdeu o guarda-chuva. Por isso que na posição inicial, se você der cheque, ele vai jogar rei E6 e tá ganho para as brancas. Porque você não tem que ir esse cheque porque o peão serve de cobertura para o rei. Serve de guarda-chuva. Essa é uma técnica importante. Então qual que é a ideia? Você joga a torre B6 aqui. Você força o peão branco a avançar para perder o guarda-chuva. E aí você começa a dar os cheques. Então se rei B6, torre F1 e você fica perseguindo, o rei não consegue desgrudar do peão de E.